O que eu consigo perceber? Que historicamente, aqui tem um gráfico de 2005, 2004 até 2018 do índice Bovespa. Na história sempre vai ter períodos de alta e períodos de baixa, períodos de alta e períodos de baixa, períodos de alta e períodos de baixa. Então vai ter momentos que as ações, os preços das ações vão subir, depois vai ter momentos que os preços das ações vão cair. Isso é totalmente normal, isso é o que a gente chama de ciclos de mercados. O grande problema é que eu não sei em qual momento do ciclo a gente está. Nem eu sei, nem nenhum especialista consegue adivinhar, nem as próprias instituições financeiras, nem o próprio banco central consegue adivinhar. Na websérie do investidor sempre alta eu mostrei ali, por exemplo, as estimativas dos profissionais mais gabaritados do Brasil, que são mais admirados, que eles erraram totalmente. E eles erram não porque eles são ruins, talvez sejam ótimos profissionais, é simplesmente porque eles estão no presente e não no futuro. Então eles não conseguem realmente adivinhar o futuro. Mas o que eu tenho controle? O que eu posso controlar? A minha exposição ao investimento. Eu não posso controlar para onde ele vai, mas eu posso controlar como eu vou me expor a esse investimento.